Ele é perfeito abençoado Ele é perfeito abençoado Pra receber tem que descer Na mão era um chefe Mas quando ele tirava sua roupa lá no seu corpo Ele olhava, meu Deus Sou chefe, sou abençoado, mas sou metrônico Vamos adorar, pode soltar campeão Vamos adorar, com ela A vida começou queimar da loja Patura abençoada, com 어색ana Ele olhou vantado e aquela Sita umLet. Agora tim isiataường Ele olhou vantadoia o povo a razão, na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim, louvor e tristeza eram parte de mim, no terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu pisei, do outro lado eu via, meus pedaços do chão, nossa alma acabava na escuridão, das garras, o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo, e o que? tomei a viver, quem botou a viver, levanta a mão se cante, eu hoje estou bem, mas já estive mal, só um dia que sou, mas já fui temporal, fui barco a terriba, fui noite sem lua, verão sem calor, só quem é verdade, hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui ponte sem, só um vitorioso, a alma ferida, coração quebrado, Jesus concedor mas se não fosse o Senhor Jesus, o que seria de nós, o que seria da igreja, ainda bem que ele nos aceitou, no terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu pisei, do outro lado eu via, meus pedaços no chão, escute, a minha alma apagava, ali no trilhão, mas também que ele chegou, das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, agordei, de um mês, voltei a viver, eu hoje estou bem, mas já estive mal, só um dia de sol, mas hoje nós somos o Senhor, fui barco a terriba, fui noite sem lua, verão sem calor, só quem é verdade, hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui ponte sem, hoje nós somos oceano, alma ferida, alma ferida, coração ferida, Jesus concedor, só quem é verdade, eu hoje estou bem, mas já estive mal, só um dia de sol, mas nós já fomos temporal, fui barco a terriba, fui noite sem lua, ainda bem que ele chegou agora, hoje eu sou verdade, hoje eu sou verdade, mas já fui engano, eu já fui ponte sem, hoje eu sou oceano, alma ferida, coração quebrado, Jesus concedor, alma ferida, coração quebrado, só quem Jesus concedor, levanta a sua mão, Jesus concedor, alma ferida, coração quebrado, o que? Jesus concedor, olha só o que eu vou dizer para você, Jesus é fiel para cumprir todas as promessas, amém irmão? Amém! Ele não é claro, não podemos generalizar, Jesus não é que nem os políticos, que promete, 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 e mal e mal e cumpre, não podemos generalizar, tem crentes fiel que falam e cumprem, só que o Deus do ouro da prata prometeu para mim uma benção e eu disse assim, mulher, tira a carteira, pela fé, não tinha carro nada disso, tira a carteira, e ela foi tirar a carteira, foi não, estava tentando tirar a carteira, mas eu não sabia porque, apareceu a oportunidade de tirar a carteira, e para a glória de Deus, aí eu como trabalho de preceito, conheço todo mundo, aí um dia o camarada disse, quer comprar um carro? Como é que eu vou comprar? Se eu não tenho ouro, não tenho prata, mas nós servimos do ouro e da prata, aí eu disse, compro, aí eu falei assim, como é que tu faz para mim? eu disse, como é que tu quer? Eu disse, opa, Deus sai do negócio, aí ele disse, eu faço o negócio contigo, e eu digo, Fábio, tu só continua pagando, eu digo, tá, mas continua pagando quantos? eu paguei já vinte e quatro, tu continua pagando quantos vinte e quatro, tu queres assim? você não deu glória porque ficou com inveja da minha vitória? tá feito o negócio! aí tô eu lá com o Celtinho, ali na, ali, tô com o meu Celtinho, 2006, abençoadinho paguei a glória porque irmão, tua vitória é a minha vitória Jesus me deu agora a fé que ele vai te dar também mas tá falando isso daí pra quê? não tinha o pó pra dar num gato, um tapete comigo, deixa pra dar ataque eu, eu, eu nunca achei que eu ia casar na minha vida, já casei aí nunca sei que ia ter uma filha, já tem uma filha aí nunca sei que ia ter carro, já tem um carro ô irmão Gê, pra isso daí Deus é fiel para cumprir todas as promessas da tua vida fica na pressa que ele pode fazer muito mais aquilo que tu pensa e que tu pede, Cretinho